Um bloco do Nordeste Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz como eu só tô Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero é ser feliz como eu só tô Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz como eu só tô Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero é ser feliz como eu só tô Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando fico só, sem o meu só tô Eu sofro se ela não vem Eu fico apaixonado, bebo, choro apaixonado Quando do meu lado eu não tenho vela O que a minha torcida peça barra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz como eu só tô Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero é ser feliz como eu só tô Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem eu só tô Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero é ser feliz como eu só tô Forró gamado Ao vivo Iiu Usa E por amor já fiz E farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu vou contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena E tá contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja o dia Só saudades ou lembranças que eu queria O Louco do Nordeste Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A vida, o amor da gente E por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu vou contigo e sempre vou Na tudo de mim que vale a pena Na tudo de mim que vale a pena Poder te ver Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer A vida, o amor da gente A vida, o amor da gente Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pega o tal motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Que chamo de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na tua cabeça E falou! Mas já que cê não quer sair como ruim na história Então fala aí Se a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bossa Se a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bossa Mas já que cê não quer sair como ruim na história Então mente aí Se a culpa é nossa Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar E eu vou falar a verdade Se isso te incomoda, pensa Se antes de se ter feito o que chamou de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na tua cabeça e falou Mas já que cê não quer sair Com ruim da história, então fala aí Se a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Se a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Mas já que cê não quer sair Com ruim da história, então mente aí Se a culpa é nossa Bora, fofão! Um pouco do Nordeste Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tempo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois o tempo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Calando a boca do mundo Já são cinco da manhã O dia amanhecendo Na pistola tem um cavalo correndo O litão de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai te atender Tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tomou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha, porém eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha, porém eu chorei Já sozinho da manhã O dia amanhecendo Na pista já tem um cavalo correndo O litão de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai te atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha, porém eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha, porém eu chorei Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai sentar No meu jumentinho E devagarinho Você vai gostar E se você gostar Vai montar de novo E mostrar pro povo E sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai sentar no meu jumentinho E devagarinho você vai gostar E se você gostar vai montar de novo E mostrar pro povo que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Um pouco do Nordeste Cheguei no bar, botei a nega pra dançar Se requebra não bota pra gerar O focinho tava bom demais O chama na Brasília, gente chama no piseiro Cheguei no bar, botei a nega pra dançar Se requebra não bota pra gerar O focinho tava bom demais O chama na Brasília, gente chama no piseiro Tu chama na Brasão, a gente chama no piseiro Tu chama na Brasão, a gente chama no piseiro Cheguei no bar, botei a nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O pãozinho tava bom demais Tu chama na Brasão, a gente chama no piseiro Cheguei no bar, botei a nega pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O pãozinho tava bom demais Tu chama na Brasão, a gente chama no piseiro Tu chama na Brasão, a gente chama no piseiro Tu chama na Brasão, a gente chama no piseiro Mais uma, bora mais uma Sucesso, baquejada Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrasou pra cama Deu aquela sentada, aí eu viciei Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrasou pra cama Deu aquela sentada, aí eu viciei Ô vaqueira pesada, inibereciada Capricha na sentada, capricha na sentada Ô vaqueira pesada, inibereciada Capricha na sentada, capricha Ô vaqueira pesada, inibereciada Capricha na sentada, capricha na sentada Ô vaqueira pesada, inibereciada Capricha na sentada, capricha que ela gosta Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrasou pra cama Deu aquela sentada, aí eu me esquiei Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrasou pra cama Deu aquela sentada, aí eu me esquiei Bovaqueira tensada, indiferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada Bovaqueira tensada, indiferenciada Capricha na sentada, capricha Bovaqueira tensada, indiferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada Bovaqueira tensada, indiferenciada Capricha na sentada, capricha Chama na bota, meu velho Ela faz amor gostoso Iê, iê, pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Iê, iê, sua picadinha diferente Ou vem pra minha casa que eu tô na maldade Tô doido pra fazer Vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser, ser o seu bombonzinho Vai, me chupa doutinho Vai, me chupa doutinho Eu quero ser, ser o seu pirulitinho Vai, me lampe doutinho Vai, me lampe doutinho Ela faz amor gostoso Iê, 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 pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Iê, 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 sua picadinha diferente Ou vem pra minha casa que eu tô na maldade Tô doido pra fazer Vem que eu tô morrendo de vontade Eu quero ser, ser o seu bombonzinho Vai, me chupa doutinho Vai, me chupa doutinho Eu quero ser, ser o seu pirulitinho Vai, me lampe doutinho Vai, me lampe doutinho Eu quero ser, ser o seu bombonzinho Vai, me chupa doutinho Vai, me chupa doutinho Eu quero ser, ser o seu pirulitinho Vai, me lampe doutinho Vai, me lampe doutinho Sucesso Vai, me lampe doutinho Um pouco do Nordeste Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento na canção do coração Docinho Que frio Vai, sem você Só a parede nos separa Do nosso quarto vazado E você não Tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Prefere ficar só no frio da madrugada Não quero sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos meus caras e do sol Do meu sofrimento E a mala tá pronta No carro lá fora Fiquei com a casa Eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta No carro lá fora Fiquei com a casa Eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento na canção do coração Ouvindo o vento na canção do coração Vazinho Do meu sofrimento na canção do coração Do meu sofrimento na canção do coração Eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta No carro lá fora Fiquei com a casa Eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Fazendo a peça aqui do chapa É show, papai Show! Fiquei com a casa Mais apagando do que eu vejo pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem Tu deixe em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém perguntar Vai falar logo ou não Vai assistir televisão Sem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não provo outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não provo outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito E não faz propaganda do que eu vejo pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem Muito menos a pegada que tu tem Muito menos a pegada que tu tem Tu deixe em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém perguntar Se alguém perguntar Se alguém perguntar Vai falar logo ou não Vai assistir televisão Tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não provo outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não provo outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Esquecer direito Esquecer direito Chegando mais uma Um pouco do Nordeste Olha aqui tem que respeitar Ela tá dando aula Bebendo cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Do céu em cima da mesa Aí tem que respeitar Ela tá dando aula Bebendo cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Do céu em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enxerro o copo dela E ela grita do empurra Eu enxerro o copo dela E ela grita do empurra Eu enxerro o empurra Eu enxerro o copo dela E ela grita do empurra Olha aqui tem que respeitar Ela tá dando aula Bebendo cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Do céu em cima da mesa Aí tem que respeitar Ela tá dando aula Bebendo cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba Tá de copo na mão Do céu em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enxerro o copo dela E ela grita do empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Eu enxerro o copo dela E ela grita do empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Eu enxerro o copo dela E ela grita do empurra Música O paredão já está tocando, o órgão amado já está sumingando No despantelo, na bagaceira, aumente o som que ela está dançando O paredão já está tocando, o órgão amado já está sumingando No despantelo, na bagaceira, aumente o som que ela está dançando Música O paredão já está tocando, o órgão amado já está sumingando No despantelo, na bagaceira, aumente o som que ela está dançando O paredão já está tocando, o órgão amado já está sumingando No despantelo, na bagaceira, aumente o som que ela está dançando Música Chega para a cena